O que é que a gente deve namorar, mano? Por quê? O quê? Por que a gente deve namorar? Eu e você? Sim, você é o quê? Que eu sou um homem Você é um homem, então eu sou viado, homem, é isso? Não, mas você é afeminado, entendeu? E eu sou masculino Como é que é, Luís? Você ouviu como é que é um homem? Fala a verdade O público quer saber a verdade Qual a verdade? Qual delas, amor? Fala a verdade Qual o amor? Qual das verdades? Você tá falando que eu sou afeminado, amor, pra galera, tá doida? Mas O que é que tem? Não tem nada a ver eu sou afeminado Eu não sou afeminado Não sou afeminado, não Eu só faço a parte do amor desse relacionamento Eu sou bem mais amor que tu Não, tu é um macho Um ogro Tu viu o peito aqui do The Onda, mano? Um zíper? Ganho até nome Eu acho que eu sou nada disso Eu sou um cara perfeito O no que é que tu é Que eu tenho que aguentar o dia inteiro O que eu tava fazendo até agora O que eu tava fazendo? O que eu tava fazendo? O que eu tava fazendo, Luísa? Só porque às vezes eu quero mudar um pouco o meu estilo E eu quero virar um rapper E ela não me assenta Faz o que tu tava fazendo Isso, meia hora ele fica fazendo isso E falando Fala como tu me trata nessas horas Vai, continua O que? O jeito que tu fala que tu ia passar por mim Ia fazer como? Ia te gostar, não sei Ia me dar o que? Um tapa onde? Delícia No popô No popô? Uhum Aí ele é afeminado Até nas horas que ele tenta ser rapper Gata, o que eu tô esperando? Vamo lá Fala que tu tá sem paciência Sem paciência, meu Nossa, tá foda eu andar com você, viu? Se tem o maior amor de se maquiar, meu Vamo, segue Qual ele tá esperando a gente? Vamo, se bora How many? How many years? Insuportável, insuportável Eu também te amo 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 Obrigado.